A edição 62 da Feira do Livro de Porto Alegre encerrou na noite de ontem com um tradicional cortejo de despedida e a entrega de flores para os livreiros. A queda de 19% nas vendas já esperada não trouxe pessimismo para os organizadores e muito menos para os leitores que já esperam ansiosamente a edição do ano que vem. Cada um tem o seu livro preferido. Da Alice, Peças e Maravilhas. O homem que gostava dos cachorros, do Padura, que eu estou lendo no momento, é o meu preferido. O Mestiço de São Borja, eu gosto muito de um livro, eu acho muito interessante, muito bom de ler, alguma coisa que é daqui do Rio Grande do Sul, eu gosto muito desse tipo de leitura. Mas quando chega outubro na Praça da Alfândega, o leitor se vê diante de um mundo de opções. Você imagina quantas histórias cabem nesses 10 mil metros quadrados onde acontece a Feira do Livro? É fácil se perder nos estandes. O Davi mergulhou em um livro ali mesmo, no meio da multidão. Eu sou muito fã de super-heróis. Ele gosta muito de ler, inclusive aqui, as pessoas estavam achando legal que enquanto eu caminhava ele estava lendo. Ele estava tão empolgado com o livro que eu comprei que ele já foi caminhando e lendo o livro. E o Davi não é o único. Muitos leitores aproveitam o espaço para ler ali mesmo, ou ainda ouvir literatura. Poderiam enxergar seu interior sem temor. Em nós, desconhecido e selvagem, de pele apenas subertos, internos de inferno, violenta anatomia. Agora a praça fica sem a feira. Mas muita gente já está pensando em voltar no ano que vem. Vai deixar saudade. É um dos pontos altos de Porto Alegre, uma das coisas mais legais que tem aqui na cidade. Sempre deixo saudade. Acho que é um passeio bem bacana. Acho que vale a pena. Antes eu vinha como visitante. Nesse ano eu vim em toda ela para trabalhar. É algo que vai marcar a minha vida, com certeza. E eu, com certeza, é algo que vou estar esperando ansiosamente. Pelo próximo ano e talvez vários outros ainda.